Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aí no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação e ficar por dentro sobre tudo da moda. Pessoal, hoje eu venho com um vídeo de recebidos de uma loja que chama Dress Lily. Pra quem me acompanha desde o começo sabe que a Dress Lily de vez em quando eles mandam alguns produtos pra mim fazer resenha aqui pra vocês, né? E dessa vez eles me enviaram... me enviaram não, na verdade eles me dão um valor. Eu vou lá no site e escolho os produtos que eu quero, no meu tamanho, tudo certinho como se eu estivesse comprando até pra mim poder passar pela experiência que vocês passam na hora de estar comprando. Bom, primeiramente chegou muito rápido, não paguei imposto, não fui taxada, nem aqueles 15 reais do correio eu fui taxada. Eles estão enviando agora de um jeito que chega bem mais rápido do que o comum, é... Sedex Reversa, alguma coisa assim, gente. E chega muito rápido e a gente não é taxado. Inclusive aquela taxa de 15 reais que agora é obrigatório pagar, eu não sei o motivo, eu não pago de nenhuma dessas lojas da China porque todo mundo tá mandando assim. Então, não sei explicar, mas nem essa taxa de 15 reais eu não paguei ainda. Nem vou ficar falando muito porque daqui a pouco eu pago, né? É sempre assim. Mas enfim, pessoal, então a loja é super de confiança, tá? Eles vendem de tudo no site. Eu vou deixar todos os dados da loja aqui embaixo no bloco de informação. No blog vai ter fotinho de tudo, tá? Não vou ter fotinho no corpo, por quê? O vestido, infelizmente, ficou muito grande em mim. E o biquíni, por motivos óbvios, né? Que eu não vou aparecer de biquíni aqui pra vocês, né? Mostrar as minhas gordurinhas. Mas o vestido, eu vou mostrar então as duas peças de portinho. Mostrar aqui o tecido, gente. Qualidade top. O biquíni eu amei. Agora eu preciso ir pra praia, né? Pra usar esse biquíni lindo. Eu sei que esse biquíni, ele é um pouco, né? Ou você gosta ou você odeia. Mas, gente, não precisa comprar esse modelo. Tem muitos outros modelos. Eu peguei essa estampa porque eu amo gatos. Mas tem muitos outros modelos e tem muita coisa em promoção no site deles. Então tá valendo super a pena. Entra lá. E o que vocês fazem? Procurem sempre pegar produtos com frete grátis. Entenderam? Eu sempre procuro pegar porque o frete eu pago. Então o que eu faço? Eu pego sempre produtos com frete grátis. Então agora eu vou mostrar pra vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo no bloco de informação. Vou começar por esse vestido. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Ai. Confesso que dá... Eu peguei... Ó, essa marca aqui, eu tenho que aprender que essa marca aqui de roupa deles, o tamanho P dá pra mim. Eu já peguei aqui um vestido dessa marca deles. Peguei o tamanho G, porque geralmente eu pego sempre o tamanho G. M ou G. Dessa vez eu peguei o G e ele ficou muito grande em mim. Muito grande mesmo. Eu nem vou mexer porque, gente, ele não ficou... A parte de baixo até que daria pra mexer. O problema dele é aqui a parte do busto e o ombro. Tem que mexer muito, gente. Então, não vou mexer. Vou ver o que que eu faço, tá? Mas ele é lindo. Ele é um comprimento bem... Olha, ele não é curto, tá vendo? Ele é bem compridinho. E além de eu ter pegado... Olha, ele tem zíper nas costas. E, gente, esse ombro dele é tudo, né? Ele tem esse vazado aqui na cintura. E ele, eu não sei, é uma malha. Mas é uma malha meio acetinada. E ela estica bastante. Então, eu devia ter pegado o P que ia ficar lindo. Lindo. Mas, ó, da próxima vez eu acho que eu vou pegar o mesmo vestido no tamanho P. Porque eu amei esse vestido. Vocês não têm noção. Gente, ele fica maravilhoso. Sabe aquele corpo marcado, lindo? Ah, gente. Eu vou pegar... Acho que da próxima vez eu vou pegar o tamanho P dele. Olha aqui. Na parte de baixo ele tem esse babado que fica sereia. Fica a coisa mais linda. Pensa no vestido top. É esse vestido. Uma pena. Fiquei bem chateada porque ele ficou muito grande. Olha o tamanho dele, gente. Ó, deixa eu medir. Só pra vocês terem noção do busto dele. Ó. Isso daqui, ó, sem esticar, tá? Só tô colocando aqui. Ele tá de busto. Sem esticar, tá dando 100 centímetros. Mas ele ficou muito grande, hein? Infelizmente, né? Então, eu não conferi as medidas lá no site deles. Então, antes de você comprar, o que você faz? Eles têm a tabela de medidas. Mas como eu sempre já tô acostumada a pegar sempre nos mesmos tamanhos, eu achei que ia servir. E eu não olhei. Aí eu fui até conferir a tabela de medida. E aí eu vi que realmente, pra mim, tinha... Na verdade, as minhas medidas batem com o tamanho M. Só que como ele estica, eu acho que o P ia ficar mais bonito. Porque ele ia ficar bem justo no corpo, entendeu? Só que na hora de comprar, eu não olhei as medidas. Então, olhem a tabela de medida antes de comprar, tá certo? Então, este vestido foi um dos recebidos. Tem fotinho no manequim lá no blog pra quem quiser ver, tá? E o segundo recebido, gente... Eu peguei o tamanho G também. Ele ficou grande um pouquinho... A calcinha é super certa, porque eu não gosto de pequeno em pequeno, tá, gente? Aqui no meu busto, ele ficou um pouquinho grande. Mas, gente, dá pra usar tranquilo. Porque ele é de amarrar, tá vendo? Então, dá pra usar tranquilo. Ele é um gatinho. Olha o bojo dele. É bojo com bolha. Tá? Ele tem até a orelhinha, gente. Olha os detalhes. É de uma malha, de uma lycra bem boa, grossa. Ele é todo forradinho por dentro. Olha isso. Bem caprichado. Daí, ele amarra aqui. Ele tem essas alças que eu até fiquei meio na dúvida. Porque, gente, a alça vem fechada. Talvez tenha algum outro jeito de usar o biquíni. Não sei. Eu tenho que procurar na internet, tá? Eu não procurei pra... Mas eu acredito que tenha outro jeito de usar. E a calcinha é aquelas hot pants, tá? Elas são umas calcinhas bem grandes. Super forradinha. Olha isso. E aqui na lateral dela, olha... Elas são abertas de amarrar também. Só que detalhe. Eu peguei um tamanho G. Pra mim, com certeza, o M dava certinho. Mas eu peguei porque eu gosto de umas coisas maiores mesmo, tá? E por que que eu peguei o G? Eu peguei o G justamente por isso. Porque eu não quero que fique aberto. Então, no meu caso, como eu peguei o G... Eu consigo usar ela mais fechadinha. Assim, tá? Então, tem essa opção também. Se você gosta de bem aberta, pega o tamanho P que vai ficar lindo. Então, tem de todos os gostos. Eles tem tamanho plus size também, tá? Então, se você usa tamanho plus size, lá no site deles também tem. Então, foram essas duas peças que eu recebi da Dress Lily. Vou deixar o link das duas peças aqui pra vocês adquirirem, tá? Gente, e tá valendo a pena porque eles estão com promoções. Então, entra lá pra conferir. Chegou, já vim gravar aqui pra vocês, tá? E lembrando que lá no blog tem fotinho no corpo pra vocês verem como que fica. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau.